Olá pessoal galera, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal do FearPVSV123 E hoje rapaziada, tá ligado? Por 7 dias galera, não sei se vocês já coletaram, por 7 dias tem essa aí beleza galera Tenho várias coisas aqui galera, o que quer dizer que eu grave, eu gravo aí beleza então Vários mesmo galera Eu acho que é galera o que eu mais tenho aqui ó, é um aqui, é outro galera Então rapaziada, se vocês quiserem, só botar aí nos comentários, beleza? Um salve pro Manual Center, um salve pro Cleverson Bender galera Já tô mandando salve pra todo mundo hein doidão Aí ó galera, o que que achou rapaziada? Então um salve pra todo mundo que estiver assistindo meu vídeo, um salve pra todo mundo galera Todos são bem recebidos no vídeo e no canal do Fernandinho aqui, beleza galera? Então rapaziada Eu não tenho muitos, eu mesmo não tenho nem, recarreguei muitos emotes e coisas Só acho que um passe Deixa eu mostrar aqui galera, esse aqui é de um outro passe ó De um passe galera E a X1008 eu acho que é do passe também Rapaziada daquele passe que tinha, se vocês lembram aí galera Quem é mais antigo deve lembrar E emote Muitos galera Seru Então rapaziada Vamos pesquisar vários Vamos estar pesquisando aqui agora galera Vários personagens pra comprar, beleza? Mas eu ganhei quase todos Um, dois, três, quatro, cinco Toda moco aqui galera Todos os personagens galera que tiver Moco Isso aqui é o outro galera mais E um raro Tem vários personagens galera Que Tem vários mesmos Mesmo galera Mas A Kelly rapaziada Eu tô querendo despertar Entendeu rapaziada Eu tô querendo Despertar Na Kelly Pra correr mais rápido Bora que bora E hoje rapaziada Eu vou dar um Treinamento Rapaziada Treinamento Vamos ver Bora galera Num treinamentinho aqui Beleza Tô falando baixo Como sempre Eu vou falar baixo Pois Olha a hora que é Rapaziada Dá um liga Dá um liga na hora que é Rapaziada Tá vendo ali ó Meia noite e vinte e quatro Rapaziada O momento exato Que eu tô gravando Nesse vídeo Beleza Então rapaziada Já vai deixando seu like Se inscrevendo no canal Então galera Vamos Ir pra ilha de treinamento E vou me preparar galera E já já Volto com vocês Então rapaziada Voltei com vocês aqui Os caras já estão E treinamento Rapaziada Um treinamento rápido Beleza Oi Trope Então galera Eu vou 1.3 Deixe o like Pro amigo E aí Trope E aí Vamos lá. Eita, tropinha. Esse telefone é do meu pai, então, rapaziada, eu peço desculpa pra vocês, tá? Ai. Só pra vocês que ele, às vezes, eu vou parecer um pouco noob, galera, pois... Não sei, eu não sei, eu não sei. Não sei, eu não sei. Não sei, eu não sei. Então, galera, agora... Agora, rapaziada, eu vou tentar pegar gel. Então, galera... Nunca tire o X1 dos outros, cara. Morre, mas nunca tire o X1 dos cria. Ai, joga, galera. Opa, galera. Opa, galera. Opa. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá.